Olá, eu sou o Fábio Giordano e seja muito bem-vindo a este canal. Confira nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre a profissão de auxiliar administrativo, considerado o melhor atalho para alcançar postos de maior responsabilidade e crescer dentro de uma empresa. Então, se você gostou da ideia deste vídeo, te peço para se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como esse. E no final do vídeo, eu vou te dar uma dica bem legal de como você pode se qualificar para entrar nesse mercado de trabalho, que tem um salário que pode chegar a R$ 2.466 e que é a área que mais contrata sem experiência. O auxiliar administrativo é o profissional que presta suporte na gestão das empresas, auxiliando principalmente gestores de finanças, de logística, de pessoal e da área operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos. A grande vantagem dessa profissão é que, sendo uma atividade de nível médio e com menor exigência de experiência, em relação às outras áreas, torna-se a porta mais larga para ingressar em uma grande empresa, pois não é difícil de encontrar supervisores e gerentes que começaram sua carreira como auxiliar administrativo. Ou seja, é possível ser promovido e melhorar sua carreira em poucos meses. O grau de escolaridade e os cursos exigidos Em tese, o mercado de trabalho exige do auxiliar administrativo apenas nível médio. Entretanto, tem sido cada vez mais comum ver estudantes universitários candidatando-se a vagas para este cargo, cientes da possibilidade de promoção futura em função de sua melhor qualificação. É importante registrar que quem está cursando ensino superior tem muito mais chances de conseguir uma vaga. Outras exigências para o preenchimento desse cargo Bons conhecimentos em informática Pacote office, trabalho em nuvem, desenvoltura com sistemas da empresa Bons conhecimentos de gramática e escrita formal Você vai redigir ofícios e memorandos frequentemente. Em algumas empresas, dá-se preferência a profissionais com certificado técnico de auxiliar administrativo Caso o interessado não esteja cursando alguma graduação O que faz um auxiliar administrativo O profissional ocupante desse cargo auxilia na condução de processos operacionais da empresa Suas atribuições variam muito de acordo com a necessidade do negócio Como Preenchimento de formulários Trâmite de correspondências e documentos Recepção de usuários de serviços da organização Realização de atividades de registros de receitas e contas a pagar Emissão de notas fiscais Serviços auxiliares de controles de estoque Elaboração de minuta de relatórios financeiros Atualização de arquivos e cadastros de informações Atuação no apoio ao setor de pessoal Como entrega de vales, por exemplo Assessoramento de gestores com questões práticas da rotina de trabalho Como responder e-mails Controlar a folha de ponto dos funcionários Preparar documentos Prestar informações ao público e etc O perfil de um auxiliar administrativo com chances de crescimento Por lidar com prazos curtos Multiplicidade de ordens de diversos gestores diferentes E montanhas de papéis e arquivos Um auxiliar administrativo deve ter senso de organização E tranquilidade para atuar sob pressão Mas é justamente a grande responsabilidade que explica Por que as promoções nessa área são comuns Para ocupar o cargo é necessário ter Capacidade de concentração Organização e disciplina Dinamismo Comunicação Gestão de tempo As múltiplas tarefas impõem uma habilidade imprescindível Administração de tempo Exige-se desse profissional alta produtividade O que significa saber equilibrar o tempo escasso E o volume de tarefas diárias Os tipos de auxiliar administrativo Em geral, o ocupante do cargo é uma espécie de coringa da empresa Ou seja, atua auxiliando diversos departamentos Essa, aliás, é a melhor posição possível Uma vez que dá ao profissional uma visão de 360 graus dos negócios da empresa Auxiliar administrativo bilíngue Pode atuar como secretário Ou na intermediação entre a empresa e agentes estrangeiros Auxiliar administrativo financeiro Lançamentos de notas fiscais Registros de passivos Auxílio nas tarefas de faturamento e etc Auxiliar administrativo de pessoal Apoio na emissão de folhas de pagamento Controle de ponto Gerenciamento de férias Entregas de vales Se você gostou das vantagens dessa profissão Vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição A melhor recomendação para você entrar nesse mercado de trabalho E ter uma carreira de sucesso Eu vou ficando por aqui Fique com Deus Valeu